Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff está hoje em viagem a São Petersburgo, na Rússia. O país recebe, no dia 5 e 6 de setembro, a reunião de cúpula do G20. O G20 é um fórum mundial informal de países emergentes e industrializados. Fazem parte de 19 países, entre eles Brasil, Argentina, Estados Unidos e Reino Unido, mais a União Europeia. O grupo é responsável por 80% do comércio global. E hoje, aqui em Brasília, o ministro Alexandre Padilha, ministro da Saúde, divulga os municípios que vão receber os primeiros 400 médicos cubanos do programa Mais Médicos. Também deve ser divulgado o balanço da segunda etapa de inscrições de médicos e municípios. A coletiva do Ministério da Saúde você acompanha ao vivo, logo mais, a partir das 10h30, aqui na NBR. Carolina Becker, direto do Planalto. Transcrição e Legendas Pedro Negri